Bom dia! Hoje eu gostaria de fazer um vídeo que eu vi uma reportagem esses dias sobre o estresse da separação dos animais com os donos. Nessa época toda de pandemia, que muitas coisas fecharam, ficaram abrindo e fechando, muitas pessoas trabalhando em casa o dia todo, o tempo todo, já há quase dois anos assim, agora as pessoas estão voltando para o seu trabalho na rua e os gatos e os cachorros acostumaram com os donos em casa todos os dias, o dia todo, e de repente a pessoa está saindo de casa. Então isso pode estar gerando um estresse, uma angústia, uma ansiedade muito grande nos animais. Então sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então eu anotei aqui alguns sinais que os animais podem apresentar por causa dessa ansiedade da separação. Eles podem apresentar tristeza, depressão, empolgação exagerada, podem miar ou latir demais, podem fazer xixi em lugar errado, podem fazer cocô em lugar errado, podem começar a estragar as coisas da casa, morder, arranhar, coisa que eles não faziam antes, se lamber demais, tudo que já tiver vídeo relacionado eu vou deixar aqui no box de informações como sempre. É apatia, falta de apetite ou então comer demais, eles podem começar a se morder e a se machucar. Então é muito importante ficar atento a esses sinais, esses sintomas de estresse, de ansiedade, porque pode passar sozinho, depois de algumas semanas o animal vai acostumar, vai perceber que está tudo bem, que a pessoa está voltando para casa, mas pode não passar isso, acabar gerando uma ansiedade tão grande que o animal pode ficar doente ou pode ficar com um problema muito sério de comportamento. Então agora eu vou dar cinco dicas para vocês de como tentar amenizar essa situação. A primeira dica é se a pessoa ainda não voltou totalmente para o trabalho, ela começar a sair algumas horas por dia. Em vez de assim, até hoje eu estou trabalhando em casa e a partir de amanhã eu vou passar o dia todo fora de casa. Não, começa a sair. Sai de casa hoje, fica uma hora fora, duas horas fora, amanhã faz de novo, na semana que vem fica três horas fora, vai acostumando o animal aos poucos. Em vez de de repente, de um dia para o outro, passar o dia todo fora, começa saindo algumas horas por dia. A segunda dica é deixar coisas para o animal fazer em casa, deixe brinquedos disponíveis, as coisas que ele gosta, deixe o ambiente tal qual como ele está acostumado e que ele tenha o que fazer, porque ele se distraindo mais, ele podendo brincar, ele podendo ir que nem o gato, vai no arranhador, sobe numa prateleira, ele brinca com alguma coisa, o tempo acaba passando mais rápido e ele se estressa menos. A terceira dica é para não enfatizar nem a saída e nem a chegada. Chegue e saia de casa normalmente, de maneira super discreta, como se nada tivesse acontecido. Porque se na hora de sair, começar, pega o bicho, abraça e chore, ai meu amor, não sei o que e tal, ou quando chegar, faz aquela festa, aquela coisa, esses momentos vão ficar muito marcados na cabeça do animal. Então aquilo ali vai ficar uma coisa muito, sabe, a chegada e a saída, ele vai ficar pensando muito naquele momento. Então isso vai gerar mais ansiedade nele. Não marque nem o momento da saída e nem o momento da chegada. Age normalmente como se nada estivesse acontecendo. A quarta dica é mesmo que a pessoa passe o dia inteiro trabalhando, Eu sei que é cansativo, gente, muitas pessoas quase não tem tempo, mas tire nem que seja dez minutinhos para brincar com o animal. Não só para ele ter essa relação, essa coisa boa do convívio, sabe, de aproximação, mas também para ele desestressar, para ele se cansar, para ele gastar energia, ele correr, ele pular, ele extravasar mesmo. Isso vai fazer muito bem e vai deixar ele menos estressado. Além dele se sentir mais próximo da pessoa, ele vê que ele está recebendo atenção, que apesar de que a pessoa passou o dia todo fora, quando a pessoa chega em casa, ele ganha carinho, ele ganha atenção, estão brincando com ele, então ele vai se sentir mais importante. Essa questão dele realmente gastar energia e se cansar vai fazer com que ele fique menos ansioso em outros momentos. E a quinta dica, se ele estiver muito estressado, a pessoa pode deixar uma peça de roupa dela num lugar em cima do sofá ou até na caminha do gato, do cachorro, onde ele costuma deitar para ter o cheiro da pessoa. Então, uma roupa que a pessoa usou, não uma roupa encardida, né, assim que a pessoa foi fazer uma corrida de cinco quilômetros, não essa roupa, mas a roupa que a pessoa estava usando e que está com o cheiro dela, para o gato, para o cachorro poder deitar ali em cima, deitar junto e sentir. Claro que não vai ser a pessoa, mas para eles vai dar um conforto, entende? Ele sentindo o cheiro da pessoa é meio como se a pessoa estivesse ali por perto, ele se sente próximo, ele se sente protegido, então isso também pode ajudar a diminuir a ansiedade. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo!